Eu sei lá em que dia da semana vamos Sei lá qual é a extensão do ano Sei lá, talvez nem sequer Queira saber, sei lá Porque dizem que estou louca, sei lá Já não sou quem foi, sou outra, sei lá Pergunta-me amanhã, talvez eu saiba responder E eu juro, eu prometo e eu faço e eu rezo Mas no fim o que sobra de mim E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas Mas no fim tiras mais um pouco de mim Então força leva mais um bocado Que eu não vou a nenhum lado, leva tudo o bom que há em mim Que eu não fujo, eu prometo, eu perdoo e eu esqueço Mas no fim o que sobra de mim Mas tu sabes lá das guerras que eu tenho Tu sabes lá das canções que eu componho Tu sabes lá, talvez nem sequer queiras saber Mas tu sabes lá da maneira que te amo Tu sabes lá, digo a todos que engano Tu sabes lá, pergunto-te amanhã Mas não vais saber responder E eu juro, eu prometo e eu faço e eu rezo Mas no fim o que sobra de mim E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas Mas no fim tiras mais um pouco de mim Então força leva mais um bocado Que eu não vou a nenhum lado Leva tudo o bom que há em mim Que eu não fujo, eu prometo, eu perdoo e eu esqueço Mas no fim o que sobra de mim Sim, eu juro Sim, eu juro Sim, sou mesmo eu a ligar-te Sei que estabelecemos regras e eu já não faço parte Dos teus contactos de emergência precisas que alguém te salve Do meu nome no ecrã, a minha voz doente e como um alarme Acabou tudo tão triste E a culpa que eu pus em ti Hoje eu penso para mim, para que é que tu insististe Mas também nunca foi feliz Se eu soubesse que me amavas só quando eu me despedisse Tinha feito como tu Batia com as portas todas e ai de quem me impedisse Odiavas roupa larga e os topos que eu não usava Já nem era feminista Tinhas ciúmes das canções e um lançado aos leões Para ti nem era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras E eu feita poetiza Eu devo ser masoquista para os amigos pessimista Mais uma na tua lista Falas bem do mim a toda a gente e eu Eu devia fazer o mesmo Mas eu não sou boa a mentir nem a guardar segredo Acredito, deve ser chato As fotos que eu tenho publicado E as raparigas que dormes cantarem as minhas canções no quarto Chamada não atendida Vamos ser isso um para o outro Deito um ano da minha vida Espero que a próxima des tu Odiavas roupa larga e os topos que eu não usava Já nem era feminista Tinhas ciúmes das canções e um lançado aos leões Para ti nem era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras E eu feita poetiza Eu devo ser masoquista para os amigos pessimista Mais uma na tua lista Chamada não atendida Eu devo ser masoquista Chamada não atendida Mais uma na tua lista Mais uma na tua lista O que é isso? Da madrugada, da madrugada como se eu fosse atender Se ninguém nos rouba a intimidade mas que se lixem as saudades Tu não és bom para mim Se algum dia te chamei de querido agora tem outro sentido E eu não volto a cair Esqueces a ideia de escabida de um beijo Nós já nem sequer falamos a mesma língua Não me faz de amor que tu estragaste o conceito E agora eu falo outras línguas Deixa-te de coisas que ainda fazes Ainda fazes mais estragos Já lá vão as noites em que sonhamos Em que sonhamos com os mesmos pecados E se ninguém nos rouba a intimidade mas que se lixem as saudades Tu não és bom para mim Se algum dia te chamei de querido agora tem outro sentido Eu não volto a cair Esqueces a ideia de escabida de um beijo Nós já nem sequer falamos a mesma língua Não me faz de amor que tu estragaste o conceito E agora eu falo outras línguas Sempre Esqueces a ideia Já não me deixas sem jeito Já nem sequer assombras os meus dias Não me faz de amor que eu não entendo o conceito E agora eu falo outras línguas É que agora eu falo outras línguas Ela não sabe o nome dela Tem medo de perguntar Ela é como atriz de novela Que ele gosta de ver sonhar Ela não sabe o nome dele Tem medo de perguntar E se as promessas caradas foram bebida a falar E ele não contou Mas ela não escondeu Com quem a noite passou Jura ela se eu roubeu Ele quer mais Ela também Talvez por isso nesse dia Ele foi vê-la à luz do dia E ele gosta das formas dela E ela diz que ele tem o ar O mundo finge não saber Que ele não é rapaz de fiar Ela tem um novo sorriso Faz medo de o partilhar Ele gosta mais do que é preciso De a desafiar Eu que sabia Decora as moças mais fáceis Ela que ficava em casa fechada Com medo de ser só mais um rabo de saias Ele agora diz que a alma dorme e junto só a dormir Gosta dela de pijama e ela de o corrigir Ela agora diz que o alma dorme e junto só a dormir Gosta dele desarmado e ele de ver despir E as velhinhas Na cidade Sussurram no meu tempo Não era assim Onde já se viu dois enamorados Com cara de pavos Antes dela dizer que sim Antes dela dizer que sim Mas ele ainda se lembra De descer aquelas escadas Ganhar coragem Perguntar E como raio Tu te chamas Ela fingiu-se de irritada Ofendida pela trama E não coragem para o amar Perguntou E tu como raio Te chamas Ele agora diz que a alma dorme e junto só a dormir Gosta dela de pijama e ela de o corrigir Ela agora diz que o alma dorme e junto só a dormir Gosta dele desarmado e ele de ver despir E as velhinhas Na cidade Sussurram no meu tempo Não era assim Onde já se viu dois enamorados Com cara de pavos Antes dela dizer que sim 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 Sente-se a tensão nas cordas Queres tocar-me com um acorde Sim, tu por ti davas-me a lua Deixas-me a ler-te como um livro Mete mais picante nisso sim Tu por ti eu é mais nua Tens alguma curiosidade Já que eu não sou bem da tua idade Tens poucos medos Mas estás cheio de segredos Que me contas tão à vontade Não me olhes assim Que eu não penso dar-te O meu advogado podia processar-te Não me olhes assim Que eu adoro essa parte Só acho que alguém Nem devia mesmo ajudar-me Não me olhes assim Não me olhes assim Não me olhes assim Não me olhes assim Que eu não penso dar-te Não me olhes assim Tens a vida toda em versos Acabas os que eu começo Tu, tu até fazes questão Dizes que eu fico bem do fato E eu devia ter filmado tudo Só queres tirar meu chão Tens alguma curiosidade Já que eu não sou bem da tua idade Vejo por dentro e queres saber o que eu penso Tu comigo estás tão à vontade Não me olhes assim Que eu não penso dar-te O meu advogado podia processar-te Não me olhes assim Que eu adoro essa parte Só acho que alguém Devia mesmo ajudar-me Não me olhes assim Não me olhes assim Não me olhes assim Que eu não penso dar-te Não me olhes assim Assim como Desculpe interromper Mas estás redondamente enganada Não sei que filme querias ver Entraste na sala é rara Comédia de enganos Muito barulho por nada Para mim és deputante Apesar de bastante engraçado Adoras a versão E eu prefiro o original Eu processo em analógico E tu em digital De resta a hora que acordas Já eu estou de pijama Não sei nada do proveito Mas não me livro da fama Não me olhes assim Que eu não penso dar-te O meu advogado podia processar-te Não me olhes assim Que eu adoro essa parte Só acho que alguém Devia mesmo ajudar-me Não me olhes assim Assim como Não me olhes assim Assim como Não me olhes assim Que eu não penso dar-te Não me olhes assim Hoje eu posso ir Posso ficar Podia ir rápido E depois voltar Mas tu não dês Conversa há A minha vontade De desconversar Estou atrasada Só meia hora Na verdade Só não quis chegar a horas Nem gosto de Café Mas olha Já que aqui estou Agora, agora Cala-te Tu não estás nada Não estás nada a querer Ir para casa Ele até parece ter graça E eu até queria ver As estrelas Que a noite nem parece A mesma sem elas E a cidade São só luzes A cidade São só luzes E eu até queria ver As estrelas Mas as pessoas Brilham e as luzes Delas Na cidade São só luzes Na cidade São só luzes Eu não consigo Eu não consigo Vê-las Vê-las Mas eu não consigo Vê-las Mas eu não consigo Vê-las Mas eu não consigo Vê-las Vê-las Mas eu não consigo Vê-las Mas eu não consigo Connosco esta área bem diferente Que sonhos de amor Não rimo com a gente O tempo é todo errado Estamos mesmo agarrados A tentar não ser E o inverno está mesmo atrasado Talvez nos falte só esse bocado O vento também quer saber A chuva já ouviu dizer Que fugimos de si Eu não vim em boa hora E posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Eu faço tempo até chegar Eu não vim em boa hora Posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Eu faço tempo até chegar Querer é poder Só não no nosso caso Connosco querer é só O mesmo acaso Perdi dias a pensar Dias a procurar Tentar não ser Fazemos-nos de pessoas ocupadas Tantos planos E apenas uma fora Os dois em contramão Contra o outro Mas em vão A fugir de si Eu não vim em boa hora E posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Eu faço tempo até chegar Eu não vim em boa hora Posso sempre voltar Posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Eu faço tempo até chegar Eu não vim em boa hora E posso sempre voltar E posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Eu faço tempo até chegar Eu não vim em boa hora Posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Eu não vim em boa hora certa Eu não vim em boa hora Eu faço tempo até chegar Eu não vim em boa hora certa Eu vim em boa hora certa Eu vim em boa hora certa Take 3 Take 5 Cena 5 Coisa 5 Se o mundo acabar Quem sou eu para querer Um, dois, três e... Se o mundo acabar Quem sou eu para querer Ver o mar Parece que alguém se lembrou Parece que o mundo agora 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 são só números Parece que alguém se lembrou de contar Já vi este filme No cinema eu a querer esquecer Cada cena Mas se o mundo acabar Quem sou eu para querer ir ver o mar? Não disse nem digo adeus a ninguém Devo dar uma sorte Espanto os meus maus num desejo sincero Espantar os de toda a gente E se a minha avó também pensava Não há saída num estado sem graça Mas se o mundo acabar Quem sou eu para querer ir ver o mar? Como eu conhecia já não conheço A vida está diferente Agora há mais tempo toda a gente o sente Até só se fala no presente Que agora o mundo é um aquário E eu sempre só quis nadar ao contrário Mas se o mundo acabar Não sou nem ninguém para querer ver o mar Quem sou eu para querer ir ver o mar? Quem sou eu para querer ir ver o mar? Quem sou eu para querer ir ver o mar? Quem sou eu para querer ir ver o mar? Não sou eu para querer ir ver o mar? Gisela, tu queres que ele sirva para mais do que abrir tampas na cozinha Que entenda que gostas de azul, um que não faça amor com a vizinha Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens bons já estão todos casados Sem sequer te conhecer, vai lá, a ousadia e ser feliz sem te ter encontrado Ai, ai, Gisela, insistes num homem bom, só pedes um que não faça chorar o fado Um que não venha com defeito, onde se meteu o perfeito, sem provar do teu fado Gisela, tu não queres um artista, sabes até demais como isso acaba Escolhe noutro ramo, olha cientista e como esquecer aquele PT do ginásio Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens bons já estão todos casados Sem sequer te conhecer, vai lá, a ousadia e ser feliz sem te ter encontrado Ai, ai, Gisela, insistes num homem bom, só pedes um que não faça chorar o fado Um que não venha com defeito, onde se meteu o perfeito Sem provar do teu fado Gisela, já pensaste em mulheres? Parece ser a solução Ficavas bem ao lado de uma se quisesses Dá-me uma boa razão Gisela, por que não? Não Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens bons já estão todos casados Sem sequer te conhecer, vai lá, a ousadia e ser feliz sem te ter encontrado Ai, ai, Gisela, insistes num homem bom, só pedes um que não faça chorar o fado Um que não venha com defeito, onde se meteu o perfeito Deve andar com outra Deve andar com outra Sem provar do teu fado Ei, rapaz obcecado com o ginásio Ou aquele que é gay, mas ainda está no armário Aquele que gosta de coisas estranhas até para mim Não vou falar-vos disso aqui Ei, rapaz apaixonado pela Ejo Ou aquele que gritou vitória quando eu ainda não ganhei O rapaz que queria casar no fim do primeiro encontro Ei, esse eu nunca respondo Passei aqui para vos ajudar A fazerem o luto Também vou sempre lembrar Como é que eu me esqueci a disto? Mas não vamos fazer disto um assunto Apaguem o meu número Agradeço do fundo Do meu coração a atenção Mas foram só uma fase Obrigado pelo desastre Mas os rumores são verdade E eu já não estou sozinha Ei, rapaz poli amoroso Por muito desconhecido só como mentiroso Ei, há o rapaz que me fez repensar Como eu tomo decisões de vida E dessa vez decidi e abrindo Ei, há o rapaz que só me liga sexta à noite Ou aquele que beija mal Mas tem um bom ponto forte Ei, há o rapaz que acha que veio ao psicólogo Uma conversa não é um monólogo Passei aqui para vos ajudar A fazerem o luto Também vou sempre lembrar Como é que eu me esqueci a disto? Mas não vamos fazer disto um assunto Apaguem o meu número Agradeço do fundo do meu coração a atenção Mas foram só uma fase Obrigado pelo desastre Mas os rumores são verdade E eu já não estou sozinha Então, estava aqui a pensar em ti Em namoras Liga para a linha de apoio Diga qual é o seu problema Sim, eu compreendo Diria que é melhor esquecê-la Fica então sem efeito Obrigado pelo seu contato Ela está fora do mercado Eu é que agradeço o seu tempo dispensado Se eu aviso, vá lá a turma descansada Isto é a minha despedida de solteira Mais uma vez, rapazes, muito obrigado Isto é a minha despedida de solteira Mais uma vez, rapazes, muito obrigado Passei aqui para vos ajudar A fazerem o luto Também vou sempre lembrar Como é que eu me esquecia disto? Mas não vamos fazer disto um assunto Apaguem o meu número Agradeço do fundo do meu coração Atenção, mãe Foram só uma fase Obrigado pelo desastre Mas os rumores são verdade E eu já não estou sozinha Mais eles pretendem que o meu coração Há mais uma diferença Entre凄irmbro Um uns filhos Objeção weiter O fim O fundamental Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu também vou sempre lembrar Passar Isso é tão engraçado Eu sei que o teu dom anda todo inseguro Porque sabe que tu és mais minha do que teu Sei que tu sonhas comigo Mas as tuas amigas me pintam como um pesadelo Isso é porque elas não querem que a gente volte Carga nas tuas amigas Fica a minha espera na porta Espera que eu vou ter contigo às quatro da manhã Eu nem devia ir mas a cabeça só diz go, go, go Cabeça só diz go, go, go Às quatro da manhã Eu nem devia ir mas a cabeça só diz go, go, go Cabeça só diz go, go, go Às quatro e eu te sou a tua voz Flashbacks meus e teus na bed após atuações Sei que basta uma palavra e sou a tua choice De aqui vagina assim só tu há dois e Eu dava para evitar situações dessas mas Juízo não entra nestes corações Tornei-me a luz para os caminhos Para os quais as curas foste Não é difícil fazer com que uma miúda goste Agora agosto após agosto não 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 O esposo aposta que fará o outro já não não mas O que importa é que às quatro é fun talk Hora do coito playboy coelha na toque Quando ela diz como eu como Madrugada para na cama all night long De modo voo não vou estar mais online hoje Eu vou-te pôr on fire Eu sei que o teu dom anda todo inseguro Porque sabe que tu és mais minha do que teu Sei que tu sonhas comigo Mas as tuas amigas me pintam como um pesadelo Isso é porque elas não querem que a gente volte Carga nas tuas amigas Fica à minha espera na porta Espera que eu vou ter contigo Às quatro da manhã Eu nem devia ir mas a cabeça só diz go 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 Cabeça só diz go 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 Às quatro da manhã Eu nem devia ir mas a cabeça só diz go 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 Cabeça só diz go 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 Cabeça só diz go 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 Se pra ti tá fixe assim Ride slow, ride slow baby Depois diz-me vai slow, vai slow baby Depois diz-me mais show Se pra ti tá fixe assim Yeah Diz-me ride slow Depois vem só Depois vem só mais forte Yeah E estás presente desde as fugas Não nasce fuga aos chugas Uma mistura meio maluca Tchu tchu capuchuga E quando eu chego a casa Acaba essa mania Quando eu ponho melanina Samba tchu 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 Eu sou um puto, sou bruto, machuco Já sei Mas também sei que sou meio amativo Da discussão com esse boy que tens all day Não quero discutir contigo Eu ontem tava em casa Devem ter-me confundido Eu sei que é difícil fazer-te acreditar em mim Eu posso te avisar sem precisar de te trair Sempre que estás chateada sou eu que te faço rir A mim ninguém me pode dizer onde eu posso ir Caga no teu namorado São quatro da madrugada Chama um taxi pra minha casa Chega e tira as tuas calças As tuas amigas são falsas Tu sabes só que disfarças E cada vez que tu basas Elas mandam-me mensagem Mas eu nem sequer respondo Também nem sequer te conto Tenho um cérebro cheio de fumo Estou em lojas sem desconto Quem tem muito quer escombo Amanhã se não voltar Provavelmente eu vou estar No estúdio com os meus rapazes Até às quatro da manhã A fazer novas músicas Pode o teu damo partilhar Mas eu sei que o teu damo anda todo inseguro Porque sabe que tu és mais minha do que dela Sei que tu sonhas comigo Mas as tuas amigas Me pintam como um pesadelo Isso é porque elas não querem que a gente volte Caga nas tuas amigas Fica à minha espera na porta Espera que eu vou ter contigo Às quatro da manhã Eu nem devia ir Mas a cabeça só diz go, go, go Cabeça só diz go, go, go Às quatro da manhã Eu nem devia ir Mas a cabeça só diz go, go, go Cabeça só diz go, go, go Foi no primeiro minuto Atrevo-me a dizer Foi no primeiro segundo E eu já sabia Que ia jurar por ti Que tu não ias ser bom Para a minha autoestima E nós acabámos Porque Relembra-me Às vezes Parece que me esqueci E não me fomos feitos Um para o outro Relembra-me Porque é que eu tinha Tanta certeza que sim Querido ex-namorado Desculpa ter-te beijado Não sei se fiz as coisas mais confusas Mas se eu não me sinto nada intrusa Já não estou nada confusa Adeus, vejo-te um dia em qualquer lado Eu tinha tanta pressa E tu os dois pés no travão Ficávamos horas à conversa E eu já sabia Que ia ser um problema Um erro no meu sistema Uma falha de comunicação E nós acabámos E nós acabámos Relembra-me Às vezes Parece que me esqueci E não me fomos feitos Um para o outro Relembra-me Porque é que eu tinha Tanta certeza que sim Que é o domingo Que é o domingo Eu também Te fico Que é o domingo Eu também Eu não me sinto Sei se fiz as coisas mais confusas Mas eu não me sinto nada intrusa Já não estou nada confusa Adeus, vejo-te um dia em qualquer lado Adeus, vejo-te um dia em qualquer lado Por isso, vejo-te um dia em qualquer lado Não desalinhas as estrelas que tu mesmo alinhaste O que se for da tristeza é a mim e eu que eu ultrapasso Não ignores o meu choro quando eu te ligar tarde É um pedido de ajuda se soubeces ajudar-me Elas podem levar-te Não, tu não sabes ajudar-me Não confundas as estrelas a quem tu já rezaste Se elas te trouxeram, também podem levar-te Não me falas dos meus sonhos Foste tu que me guiaste Dos tantos que me deste Alguns também tiraste Ah, ah, ah Elas podem levar-te Ah, ah, ah Não, tu não sabes ajudar-me Ah, 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 ah Alguns também tiraste Ah, ah, ah Elas podem levar-te Ah, ah, ah Não, tu não sabes ajudar-me Ah, 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 ah Não ignores os sinais Passaste por três na rua E aquele sinal vermelho Não quis dizer continua Não desalines as estrelas Que tu mesmo alinhaste Que se foda a tristeza É a mim e eu que a ultrapasso Ah, ah, ah Elas podem levar-te Ah, ah, ah Tu não sabes ajudar-me Alguns também tiraste Elas podem levar-te Tu não sabes ajudar-me Alguns também tiraste Elas podem levar-te Tu não sabes ajudar-me Em Angola tive 28 meses Iamos escrevendo cartas, aerogramas, mandando fotografias uma para a outra Era uma maneira da gente transmitir um ao outro o que lá passava e o que se passava cá Escrevia-lhe uma carta todos os dias Porque demorava muito a chegar lá o correio Uma vez por semana recebíamos a carta dele E fomos conhecendo melhor através até das cartas E foi assim, os 28 meses que ela recebeu Sempre fomos entendendo bem E já chegámos Já fazemos 50 anos de casados este ano Vi aquela foto que mandaste Estavas tão bonita tal como me deixaste Daqui eu vou direto para o altar Aqui a vida vai boa Como diz no jornal Apenas sinto falta de um dia normal Quando a farda era só Para te conquistar Tantos poetas de armas na mão Gastam palavras, deixam superar munição Mas de vez em quando Eu já só quero ir para casa Para ti Já só quero ir para casa Para ti Eu já só quero ir para casa Para ti Para ti Sabes que não sou homem que reza Mas sinto comigo todas as tuas prezes Olha que se eu volto é para o altar E é uma terra bonita e às gostar Talvez um dia voltes comigo a visitar Se algum dia esta guerra nos deixar Tantas mulheres de linha na mão Mas só uma Maria para este João Mas de vez em quando Eu já só quero ir para casa Para ti Já só quero ir para casa Para ti Eu já só quero ir para casa Para ti Para ti Tantos poetas de armas na mão Mas só uma Maria para este João Mas de vez em quando Eu já só quero ir para casa para ti Eu já só quero ir para casa para ti Para ti, para ti, para ti Já só quero ir para casa para ti Já só quero ir para casa para ti Eu já só quero ir para casa para ti Para ti Histórias da vida, se lê muitas histórias, a gente se fosse a contar coisas, ou ajoelha-se para trás e a gente lembra-se de tanta coisa. Oh boy, porquê é que deitaste as cartas fora? Porquê é que deitei? Não sei, foi um dia que pensei, digo assim, estando aqui por aqui, tentei a tirá-las, mas hoje já me arrependi, não é? Cor de rosa, ele é mais amarelo e essa eu vou deixar passar, até bebemos, mas amanhã vamos os dois esquecer e ai de quem se lembrar e Desconversamos as conversas sérias, é verdade. E já não estás assim tão livre, não sabe explicar, só não chamas de namorado, não vai lhe gostar Tu que adoras estar sozinha até te fica bem, não vais amá-lo bem, não vais amá-lo bem Não faz lógica o universo, tentai pôr-nos logo a nós o mesmo verso, mas Se feliz, se parecer contigo, até não fico mal, é só isso que eu digo e Desconversamos as conversas sérias, é verdade. E já não estás assim tão livre, não sabe explicar, só não chamas de namorado, não vai lhe gostar Tu que adoras estar sozinha até te fica bem, não vais amá-lo bem, não vais amá-lo bem Só se estragavam a casa, eu e tu não dá com nada, não queres sonhar acordada, nem mesmo contigo O que é que queres de mim, para, tu não faças essa cara, não queres sonhar acordada Já não estás assim tão livre, não sabe explicar, só não chamas de namorado, não vai lhe gostar Tu que adoras estar sozinha até te fica bem, não vais amá-lo bem Não vais amá-lo bem, não vais amá-lo bem E fica subentendido, até nos termos divertido Não, 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 não Não vais amá-lo bem Não és tu, sou eu Não, não és tu, sou eu Definitivamente és tu Mas, mas afinal somos o quê? Eu sei lá Em que dia da semana vamos Sei lá Qual é a extensão do ano Sei lá Talvez nem sequer Queira saber Sei lá Porque dizem que estou louca Sei lá Já não sou o que fui, sou outra Sei lá Pergunta-me amanhã Talvez eu saiba responder E eu juro, eu prometo E eu faço e eu rezo Mas no fim, eu que sobra de mim E tu dizes coisas belas Histórias de telenovelas Mas no fim, tiras mais um pouco de mim Então força, leva mais um bocado Que eu não vou a nenhum lado Leva tudo o bom que há em mim Que eu não fujo Eu não fujo, eu prometo Eu perdoo e eu esqueço Mas no fim, o que sobra de mim Mas tu sabes lá As guerras que eu tenho Tu sabes lá Das canções que eu componho Tu sabes lá Talvez nem sequer Não queres saber Mas tu sabes lá Da maneira que te amo Tu sabes lá Digo a todos que engano Tu sabes lá Pergunto-te amanhã Mas não vais saber responder Eu juro, eu prometo E eu faço e eu rezo Mas no fim, o que sobra de mim E tu dizes coisas belas Histórias de telenovelas Mas no fim, tiras mais um pouco de mim Então, força, leva mais um bocado Que eu não vou a nenhum lado Leva tudo o bom que há em mim Que eu não fujo Eu prometo, eu perdoo E eu esqueço Mas no fim, o que sobra de mim Sim, eu juro Sim, eu juro Sim, sou mesmo eu a ligar-te Sei que estabelecemos regras E eu já não faço parte Dos teus contactos de emergência Precisas que alguém te salve Do meu nome no ecrã A minha voz doente e como um alarme Acabou tudo tão triste E a culpa que eu pus em ti Hoje eu penso para mim Para que é que tu insististe Mas também nunca foi feliz Se eu soubesse que me amavas Só quando eu me despedisse Tinha feito como tu Batia com as portas todas E ai de quem me impedisse Odiavas roupa larga e os tops que eu não usava Já nem era feminista Tinhas ciúmes das canções E um lançado aos leões Para ti nem era artista Não dizias que me amavas Nunca com essas palavras E eu feita poetiza Eu devo ser masoquista Para os amigos pessimista Mais uma na tua lista Falas bem do mim a toda a gente Eu devia fazer o mesmo Mas eu não sou boa a mentir Nem a guardar segredo Acredito, deve ser chato As fotos que eu tenho publicado E as raparigas que dormes Cantarem as minhas canções no quarto Chamada não atendida Chamada não atendida Vamos ser isso um para o outro Deito um ano da minha vida Espero que a próxima deste Odeias roupa larga e os tops que eu não usava Já nem era feminista Tinhas ciúmes das canções E um lançado aos leões Para ti nem era artista Não dizias que me amavas Nunca com essas palavras E eu feita poetiza Eu devo ser masoquista Para os amigos pessimista Mais uma na tua lista Chama-me dando uma atendida Eu devo ser masoquista Chamada não atendida Mais uma na tua lista Chamada não atendida Insistes em acender Chama-me apagada Chama-me apagada E ficas a vê-la arder Ligas-me tarde perto da madrugada Da madrugada como se eu fosse atender Se ninguém nos rouba a intimidade Mas que se lixem as saudades Tu não és bom para mim Se algum dia te chamei de querido Agora tem outro sentido E eu não volto a cair Esquece essa ideia Descabida de um beijo Nós já nem sequer falamos a mesma língua Não me fales de amor Que tu estragaste o conceito E agora eu falo outras línguas Deixa-te de coisas que ainda fazes Ainda fazes mais estragos Já lá vão as noites em que sonhamos Em que sonhamos com os mesmos pecados E se ninguém nos rouba a intimidade Mas que se lixem as saudades Tu não és bom para mim Se algum dia te chamei de querido Agora tem outro sentido E eu não volto a cair Esquece essa ideia Descabida de um beijo Nós já nem sequer falamos a mesma língua Não me fales de amor Que tu estragaste o conceito E agora eu falo outras línguas Sim, tu Esquece essa ideia Já não me deixas sem jeito Já nem sequer assombras os meus dias Não me fales de amor Que eu não entendo o conceito Agora que falo outras línguas É que agora eu falo outras línguas Ela não sabe o nome dela Tem medo de perguntar Ela é como atriz de novela Que ele gosta de ver sonhar Ela não sabe o nome dele Tem medo de perguntar E se as promessas caradas Foram bebida a falar E ele não contou Mas ela não escondeu Com quem a noite passou Jura a ela se eu roubeu Ele quer mais Ela também Talvez por isso nesse dia Ele foi vê-la à luz do dia E ele gosta das formas dela E ela diz que ele tem o ar O mundo finge não saber Que ele não é rapaz de fiar Ela tem um novo sorriso Faz medo de o partilhar Ele gosta mais do que é preciso Dia desafiar Ele que sabia de cor As moças mais fáceis Em gatos mais rascas Ela que ficava em casa Fechada com medo de ser só mais um rabo de saias Ele agora diz que eu amo Ele agora diz que eu amo a dor mesmo só a dormir Gosta dela de pijama e ela de o corrigir Ela agora diz que eu amo a dor mesmo só a dormir Gosta dele desarmado E ele de haver espinho E as velhinhas na cidade Sussurram no meu tempo Não era assim Ou onde já se viu dois enamorados com cara de pavos Antes dela dizer que sim Antes dela dizer que sim Mas ele ainda se lembra De descer aquelas escadas Ganhar coragem, perguntar E como raio tu te chamas Ela fingiu-se de irritada Ou ofendida pela trama E não coragem para o amar Perguntou e tu como raio te chamas Ele agora diz que eu amo a dor mesmo só a dormir Gosta dela de pijama e ela de o corrigir Ela agora diz que eu amo a dor mesmo só a dormir Gosta dele desarmado e ele de haver espinho E as velhinhas na cidade Sussurram no meu tempo Não era assim Ou onde já se viu dois enamorados com cara de pavos Antes dela dizer que sim 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 Sente-se a tensão nas cordas Queres tocar-me com uma corte sim Tu por ti davas-me a lua Deixas-me a ler-te como um livro Mete mais picante nisso sim Tu por ti eu é mais nua Tens alguma curiosidade Já que eu não sou bem da tua idade Tens poucos medos Mas tão cheio de segredos Mas tão cheio de segredos Que me contas tão à vontade Não me olhes assim Não me olhes assim Que eu não penso dar-te O meu advogado podia processar-te Não me olhes assim Que eu adoro essa parte Só acho que alguém devia mesmo ajudar-me Não me olhes assim Não me olhes assim Não me olhes assim Que eu não penso dar-te Não me olhes assim Tens a vida toda em versos Acabas os que eu começo Tu, tu até fazes questão Dizes que eu fico bem do fato E eu devia ter filmado tudo Só queres tirar meu chão Tens alguma curiosidade Já que eu não sou bem da tua idade Vejo por dentro E queres saber o que eu penso Tu comigo Estás tão à vontade Não me olhes assim Que eu não penso dar-te O meu advogado podia processar-te Não me olhes assim Que eu adoro essa parte Só acho que alguém Devia mesmo ajudar-me Não me olhes assim Não me olhes assim Não me olhes assim Que eu não penso dar-te Não me olhes assim Desculpa interromper-me Estás redondamente enganada Não sei que filme querias ver Entraste na sala errada Comédia de enganos Muito barulho Por nada Para mim és deputante Apesar de bastante engraçada Adoras aversão E eu prefiro o original Eu processo em analógico E tu em digital De resta a hora que acordas Já eu estou de pijama Não sei nada do proveito Mas não me livro da fama Não me olhes assim Que eu não penso dar-te O meu advogado podia processar-te Não me olhes assim Que eu adoro essa parte Só acho que alguém Devia mesmo ajudar-me Não me olhes assim Não me olhes assim Não me olhes assim Que eu não penso dar-te Não me olhes assim Hoje eu posso ir Posso ficar Podia ir rápido E depois voltar Mas tu não diz Conversa A minha vontade De desconversar Estou atrasada Só meia hora Na verdade Só não quis chegar a horas Nem gosto de Café Mas olha Já que aqui estou Agora Agora Cala-te Tu não estás Nada Não estás Nada a querer Ir para casa Ele até parece Ter graça E eu até queria Ver as estrelas Que a noite nem parece A mesma Sem elas E a cidade São só luzes A cidade São só luzes E eu até queria Ver as estrelas Mas as pessoas Brilham E as luzes Estrelas Na cidade São só luzes Na cidade São só luzes E eu não consigo Vê-las Mas Eu não consigo Não estou sozinha Estou bem acompanhada Ao que parece Toda a gente Quer estar apaixonada E eu ainda Me sinto meio Me sinto meio Tua namorada Cala-te Cala-te Tu não estás Nada Não estás Nada a querer Ir para casa Ele até parece Ter graça E eu até queria Ver as estrelas Que a noite Nem parece A mesma Sem elas E a cidade São só luzes A cidade São só luzes E eu até queria Ver as estrelas Mas as pessoas Brilham E as luzes Estrelas Na cidade São só luzes Na cidade São só luzes E eu não consigo Vê-las Mas Eu não consigo Vê-las Mas Mas Eu não consigo Vê-las Mas Eu não consigo Vê-las Mas Mas Eu não consigo Vê-las Mas Eu não consigo Se a boca do vento também quer saber a chuva Já ouviu dizer que fugimos de si Eu não vim em boa hora E posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Eu faço tempo até chegar Eu não vim em boa hora Posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Eu faço tempo até chegar Querer é poder, só não no nosso caso Conosco querer é só o mesmo acaso Perdi dias a pensar, dias a procurar Tentar não ser Fazemos-nos de pessoas ocupadas Tantos planos e apenas uma fora Os dois em contramão contra o outro Mas em vão a fugir de si Eu não vim em boa hora E posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Eu faço tempo até chegar Eu não vim em boa hora Posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Eu faço tempo até chegar Eu não vim em boa hora Eu não vim em boa hora E posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Eu faço tempo até chegar Eu não vim em boa hora Posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Eu faço tempo até chegar Eu não vim em boa hora E posso sempre voltar Diz-me a tua hora certa Diz-me a tua hora certa Take 3 Take 5 Cena 5 Coisa 5 1, 2, 3 e Se o mundo acabar, quem sou eu para querer ir ver o mar? Parece que o mundo agora são só números Que alguém se lembrou de contar Já vi este filme do cinema e eu a querer esquecer cada cena Mas se o mundo acabar, quem sou eu para querer ir ver o mar? Não disse nem digo adeus a ninguém, devo dar uma sorte Espanto os meus maus num desejo sincero Espantar-os de toda a gente E se a minha avó também pensava Não há saída num estado sem graça Mas se o mundo acabar, quem sou eu para querer ir ver o mar? Como eu conhecia, já não conheço Sua vida está diferente Agora há mais tempo toda a gente o sente Até só se fala no presente Que agora o mundo é um aquário E eu sempre só quis nadar ao contrário Mas se o mundo acabar, não sou nem ninguém Quem sou eu para querer ir ver o mar? Quem sou eu para querer ir ver o mar? Quem sou eu para querer ir ver o mar? Se o mundo que vai 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 Gisela, tu queres um homem bom Mas os homens bons já estão todos casados Sem sequer te conhecer Vê lá a ousadia ser feliz Sem te ter encontrado Ai, ai, Gisela Insiste num homem bom Só pedes um que não faça chorar o fado Um que não vem no cano feita Não se amateu o perfeito Sem provar do teu fado Gisela, já pensaste em mulheres Parece ser a solução Ficavas bem ao lado de uma se quisesse Dá-me uma boa razão Gisela, por que não? Não Gisela, tu queres um homem bom Mas os homens bons já estão todos casados Sem sequer te conhecer Vê lá a ousadia ser feliz Sem te ter encontrado Ai, ai, Gisela Insiste num homem bom Só pedes um que não faça chorar o fado O que não vem no cano feita Não se amateu o perfeito Deve andar com outra Deve andar com outra Sem provar do teu fado Ei, rapaz obcecado com ginásio Ou aquele que é gay Mas ainda está no armário Aquele que gosta de coisas estranhas Até para mim Não vou falar-vos disso aqui Ei, rapaz apaixonado pela age Ou aquele que gritou vitória Quando eu ainda não ganhei O rapaz que queria casar No fim do primeiro encontro Ei, esse eu nunca respondo Passei aqui Para vos ajudar A fazerem o luto Também vou sempre lembrar Como é que eu me esqueci a disto? Mas não vamos fazer disto um assunto Apaguem o meu número Agradeço do fundo Do meu coração a atenção Mas foram só uma fase Obrigado pelo desastre Mas os meus são verdade E eu já não estou sozinha Ei, rapaz poli amoroso Por muito desconhecido Só como mentiroso Ei, há o rapaz Que me fez repensar Como eu tomo Decisões de vida E dessa vez Decidi e abrandou Ei, há o rapaz Que só me liga Sexta à noite Ou aquele que beija mal Mas tem um bom ponto forte Ei, há o rapaz Que acha que veio ao psicólogo Uma conversa não é um monólogo Passei aqui Para vos ajudar A fazerem o luto Também vou sempre lembrar Como é que eu me esqueci a disto? Mas não vamos fazer disto um assunto Apaguem o meu número Agradeço do fundo do meu coração a atenção Mas foram só uma fase Obrigado pelo desastre Mas os rumores são verdade E eu já não estou sozinha Então, estava aqui a pensar em ti E não moras? Liga para a linha de apoio Diga qual é o seu problema Sim, eu compreendo Diria que é melhor esquecê-la Fica então sem efeito Obrigado pelo seu contato Ela está fora do mercado Eu é que agradeço O seu tempo dispensado Se eu aviso, fala à turma descansado Isto é a minha despedida de solteira Mais uma vez, rapazes, muito obrigado Isto é a minha despedida de solteira Mais uma vez, rapazes, muito obrigado Mas não vamos fazer disto um assunto Apaguem o meu número Agradeço do fundo do meu coração a atenção Mas foram só uma fase Obrigado pelo desastre Mas os rumores são verdade E eu já não estou sozinha Mas, filha de solteira Já está louca Faz um pouco Para a galera Sozinho O que é a família? Eu fico com calores, com calores, miga, miga, Vito Isso é tão engraçado Obrigado pelo desastre Eu sei que o teu dom anda todo inseguro Porque sabe que tu és mais minha do que teu Sei que tu sonhas comigo Mas as tuas amigas me pintam como um pesadelo Isso é porque elas não querem que a gente volte Carga nas tuas amigas Fica a minha espera na porta Espera que eu vou ter contigo Às quatro da manhã Eu nem devia ir mas a cabeça só diz go, go, go Cabeça só diz go, go, go Às quatro da manhã Eu nem devia ir mas a cabeça só diz go, go, go Cabeça só diz go, go, go Às quatro e eu te sou a tua voz Flashbacks meus e teus na bed após atuações Sei que basta uma palavra e sou a tua choice De aqui vagina assim se atua dois e Dava para evitar situações dessas Mas o juízo não entra nestes corações Tornei-me a luz para os caminhos Para os quais às curas foste Não é difícil fazer com que uma miúda goste Agora gosta após agosto O esposo aposta que fará o outro já não Mas o que importa é que às quatro é fun talk Hora do coito playboy coelha na toque Quando ela diz como eu como Madrugada para na cama all night long De um modo voo não vou estar mais online hoje Eu vou-te pôr on fire Eu sei que o teu dom anda todo inseguro Porque sabe que tu és mais minha do que teu Sei que tu sonhas comigo Mas as tuas amigas me pintam como um pesadelo Isso é porque elas não querem que a gente volte Carga nas tuas amigas Fica a minha espera na porta Espera que eu vou ter contigo Às quatro da manhã Eu nem devia ir mas a cabeça só diz go, go, go Cabeça só diz go, go, go Às quatro da manhã Eu nem devia ir mas a cabeça só diz go, go, go Cabeça só diz go, go, go Se pra ti tá fixe assim Ride slow, ride slow, baby Depois diz-me vai slow, vai slow, baby Depois diz-me mais show Se pra ti tá fixe assim Diz-me ride slow Depois vem só Depois vem só mais forte, oh yeah E estás presente desde as fugas Não nasce fuga ou chugas Uma mistura, mei maluca, chuchu capuchuga E quando eu chego a casa Acaba essa mania quando eu ponho melanina Sou eu chuchu, chuchu, chuchu Eu sou um puto, sou bruto, machuco Já sei, mas também sei que sou o maior motivo Da discussão com esse boy que tens all day Não quero discutir contigo Eu ontem tava em casa, devem ter-me confundido Eu sei que é difícil fazer-te acreditar em mim Eu posso te avisar sem precisar de te trair Sempre que estás chateada sou eu que te faço rir A mim ninguém me pode dizer onde eu posso ir Caga no teu namorado São quatro da madrugada Chama um taxi para a minha casa Chega e tira as tuas calças As tuas amigas são falsas Tu sabes só que disfarças E cada vez que tu basas Elas mandam-me mensagem Mas eu nem sequer respondo Também nem sequer te conto Tenho um cérebro cheio de fumo Estou em lojas sem desconto Quem tem muito quer esconde Amanhã se não voltar Provavelmente eu vou estar No estúdio com os meus rapaz Até às quatro da manhã A fazer novas músicas para o teu damo partilhar Mas eu sei que o teu damo anda todo e seguro Porque sabe que tu és mais minha do que teu Sei que tu sonhas comigo Mas as tuas amigas me pintam como um pesadelo Isso é porque elas não querem que a gente volte Carga nas tuas amigas Fica à minha espera na porta Espera que eu vou ter contigo Às quatro da manhã Eu nem devia ir Mas a cabeça só diz Go, go, go Cabeça só diz Go, go, go Às quatro da manhã Eu nem devia ir Mas a cabeça só diz Go, go, go Cabeça só diz Go, go Foi no primeiro minuto Atrevo-me a dizer Foi no primeiro segundo E eu já sabia Que ia jurar por ti Que tu não ias ser bom Para a minha autoestima E nós acabámos Porque Relembra-me Às vezes Parece que me esqueci E não me fomos feitos Um para o outro Relembra-me Porque é que eu tinha Tanta certeza que sim Querido ex-namorado Desculpa ter-te beijado Não sei se fiz as coisas Mais confusas Mas cego Não me sinto nada intrusa Já não estou nada confusa Adeus Vejo-te um dia Em qualquer lado Eu tinha tanta pressa E tu os dois pés no travão Ficávamos horas à conversa E eu já sabia Que ia ser um problema Um erro no meu sistema Uma falha de comunicação E nós acabámos Porque Relembra-me Às vezes Parece que me esqueci E não me fomos feitos Um para o outro Relembra-me Porque é que eu tinha Tanta certeza que sim Querido ex-namorado Desculpa ter-te beijado Não sei se fiz as coisas Mais confusas Mas eu não me sinto nada intrusa Já não estou nada confusa Adeus Vejo-te um dia Em qualquer lado Adeus Vejo-te um dia Em qualquer lado Peridu ex-namorado Amor Vejo-te um dia E me sinto nada Amor tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não confundas as estrelas A quem tu já rezaste Se elas te trouxeram Também podem levar-te Não me falas dos meus sonhos Foste tu que me guiaste Dos tantos que me deste Alguns também tiraste Elas podem levar-te Não tu não sabes ajudar-me Alguns também tiraste Elas podem levar-te Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Elas podem levar-te Não, tu não sabes ajudar-me Alguns também tiraste Elas podem levar-te Elas podem levar-te Não, tu não sabes ajudar-me Não, tu não sabes ajudar-me Alguns também tiraste E elas podem levar-te Elas podem levar-te Não, tu não sabes ajudar-me Em Angola tem 28 meses Iamos escrevendo cartas Aerogramas Mandando fotografias Uma para a outra Era uma maneira da gente Transmitir um ao outro O que lá passava e o que se passava cá Escrevia-lhe uma carta todos os dias Demorava muito a chegar lá o correio Uma vez por semana recebíamos a carta dele E fomos conhecendo melhor Através até das cartas E foi assim Os 28 meses chegava-se Sempre fomos entendendo bem E já chegámos Já fazemos 50 anos de casados este ano Vi aquela foto que mandaste Estavas tão bonita Tal como me deixaste Daqui eu vou direto pro altar Aqui a vida vai boa Como diz no jornal Apenas sinto falta de um dia normal Quando a farda era só Pra te conquistar Tantos poetas de armas na mão Gastam palavras, deixam superar munição Mas, de vez em quando Eu já só quero ir pra casa Pra ti Já só quero ir pra casa Pra ti Eu já só quero ir pra casa Pra ti Pra ti Sabes que não sou homem que reza Mas sinto comigo todas as tuas prezes Olha que se eu volto é pro altar E é uma terra bonita e as gostar Talvez um dia voltes comigo a visitar Se algum dia esta guerra nos deixar Tantas mulheres de linha na mão Mas, de vez em quando Mas, de vez em quando Eu já só quero ir pra casa Eu já só quero ir pra casa Pra ti Já só quero ir pra casa Pra ti Pra ti Tantos poetas de armas na mão Mas, de vez em quando Eu já só quero ir pra casa Pra ti Já só quero ir pra casa Pra ti Já só quero ir pra casa Pra ti Pra ti Pra ti Pra ti Histórias da vida, se não é muitas histórias A gente se fosse a contar coisas Ou ajoelha-se para trás e a gente lembra-se de tanta coisa O pai, porquê é que deitaste as cartas fora? Porquê é que deitei? Não sei Foi um dia que pensei Digo assim, estando aqui por aqui Tentei a tirá-las Mas hoje Hoje já me arrependi Mas Foi no primeiro minuto Atrevo-me a dizer Foi no primeiro segundo E eu já sabia Que ia chorar por ti Que tu não ias ser bom Para a minha autoestima E nós acabamos Porquê? Lembra-me Às vezes Parece que me esqueci E não Fomos feitos um para o outro Lembra-me Porquê que eu tinha tanta certeza que sim Querido ex-namorado Desculpa ter-te beijado Não sei se fiz as coisas mais confusas Mas cego ou não Me sinto nada intrusa Já não estou nada confusa Adeus Vejo-te um dia Em qualquer lado Eu tinha tanta pressa Eu tinha tanta pressa E tu os dois pés no travão Ficávamos horas à conversa E eu já sabia Que ia ser um problema Um erro no meu sistema Uma falha de comunicação E nós acabamos Porque Lembra-me Às vezes Parece que me esqueci E não Fomos feitos um para o outro Relembra-me Porquê que eu tinha Tanta certeza que sim Querido ex-namorado Desculpa ter-te beijado Não sei se fiz as coisas mais confusas Mas eu não me sinto nada intrusa Já não estou nada confusa Adeus Vejo-te um dia Em qualquer lado Adeus Vejo-te um dia Em qualquer lado Peridu ex-namorado Chegue-te um dia Obrigado.